Olá, pessoal! Estamos começando mais um vídeo aqui no Resident Evil Database. Eu sou a Monique Alves e hoje eu vou ser doida. Mais doida do que o normal. Por quê? Porque eu sou o tipo de pessoa que vê Resident Evil em tudo. E aí, eu fui ver Top Gun. E vocês acham mesmo que eu não ia fazer paralelos entre Resident Evil e Top Gun? Acharam errado. E não é coisa da minha cabeça não, gente. Porque, afinal de contas, lá no Japão, lá na década de 90, quando o primeiro Resident Evil foi lançado, em 1996, eles precisavam de referências bem claras de como seriam os personagens estadunidenses. Então, a referência que eles tinham a militares estadunidenses dos anos 80 e 90 são exatamente os filmes. E, com certeza, o Top Gun foi uma das inspirações pra criação de Resident Evil. Então é isso! Vem pirar comigo! Vamos fazer essas referências bem gostosinhas aqui. E eu já vou pedir pra, antes da gente começar a nossa conversa, a nossa piração aqui, pra você já se inscrever no canal, deixar o seu like, compartilhar com os amigos. E, gente, o like é importante. É por isso que eu insisto tanto neste bendito deste like. Então, por favor, deixa o like que eu tô fazendo esse vídeo com muito amor e muita loucura pra você. E não esquece que você pode se tornar membro aqui do nosso canal do YouTube, clicando no botãozinho Seja Membro. Se não tiver o botãozinho aqui embaixo, não tem problema. Tem um link aqui pra vocês, os cards. E tem o link na descrição também. A partir de R$2,99 por mês, você já nos ajuda a manter as edições aqui no canal, a manter também todo o nosso trabalho, manutenção de equipamentos, etc, etc, etc. Bora lá, né, gente? Então vamos falar um pouquinho sobre as semelhanças entre o Top Gun e Resident Evil. Lembrando que o Chris, assim como o Maverick, né, o Pete Mitchell, que é o personagem principal do Top Gun, estrelado pelo Tom Cruise, né, quem faz ele era o Tom Cruise, inclusive, era o crush da juventude da época, não é mesmo? Ambos são pilotos de caça. O Chris, ele era um piloto de caça da aeronáutica, já o menino Pete, ele é um piloto de caça da marinha, mas mesmo assim, os dois pilotos de caça. Inclusive, na franquia Resident Evil, o Chris pilota caça, não é uma vez só não, mas duas vezes. A primeira, no Resident Evil Code Veronica, quando ele tá indo pra Antártida em busca da Claire, ele pilota um caça lá dos Ashford, e depois, no Resident Evil 6 também, junto com o Pierce, inclusive, que fica ali no backup. Mas eles também pilotam um caça pra tentar acabar com os mísseis que foram deixados prontos pela Neo Umbrella pra poder contaminar toda a China. O temperamento dos dois também é bem semelhante. Os dois são insubordinados, folgados, teimosos, vivem tomando bronca. E essa coisa do temperamento é uma coisa que não mudou nem no Chris e nem no Maverick também, porque a gente vê que nos Stars, ele já não se dava muito bem ali com o Brian Irons, a gente vê que ele também foi expulso, exonerado da Força Aérea por insubordinação. E na BSAA agora? Quem é que está tretando com a BSAA? Sim, o Chris, que, ironicamente, é um dos fundadores da BSAA. O Chris, assim como o Maverick, também gosta muito de motos, inclusive, a Claire herdou isso dele. E a jaqueta marrom que o Pete usa durante o Top Gun, nos dois, na verdade, nos dois Top Guns, são bem parecidas com a jaqueta marrom que o Chris usa no Resident Evil 1 Director's Cut, que é uma roupa especial que ele tem, mas que depois você pode ver essa mesma jaqueta marrom pendurada na sala dos Stars no Resident Evil 2, escrito Made in Heaven. Eu não sei vocês, mas quando eu era criança, que eu joguei, né, o primeiro Resident Evil, aquele de 1996, eu lembro que eu e meu irmão, a gente falava que o ator do Chris era muito parecido com o Tom Cruise, e tinha meio que o jeitão ali do Tom Cruise, sabe, as feições e tudo. Esse ator é o Charlie Kraslavski, né, hoje a gente sabe o nome do ator que fez o Chris. E, gente, ninguém conta pra ele, tá, mas ele foi meu primeiro crush da pré-adolescência. Assim como o Tom Cruise também, né, gente? Não tinha como evitar, desculpa. Outras semelhanças que eu vejo também é com outros personagens de Top Gun que me lembram bastante alguns personagens de Resident Evil, como, por exemplo, o Goose, que me lembra bastante o Barry. É um pai de família, é o melhor amigo do Chris. Eles têm ali a mesma faixa de idade, né, diferentemente do Barry e do Chris. Mas eu acho que esse laço que eles têm de amizade quase que sendo irmãos lembra bastante o Barry e o Chris, até porque o Barry fala no Resident Evil 1, né, que, ah, eu e o Chris, a gente se conhece há muito tempo, somos velhos amigos, né? Ele fala, né, Chris and I go back a long way. Então, tipo assim, a gente, nossa amizade já é de muito tempo. Inclusive, o Barry foi a pessoa que recrutou o Chris pros Stars. Já o Iceman, interpretado pelo Val Kilmer, fala se ele não é a cara do Wesker. Gente, pelo amor de Deus, não tem como o cabelo loiro pra cima. Ele é totalmente o Wesker, fora o comportamento dele, né, porque ele é meio que o rival do Maverick, claro que depois eles vão se tornar amigos, né, mas eles são rivais ali, né, naquele momento da história. E eu acho que o Chris e o Wesker, por causa do temperamento do Chris e por causa da soberba do Wesker, eu acho que eles também não se davam muito, não. Tanto que gerou a rivalidade de milhões, né, gente? Já o crush do Peach, gente, eu lembro muito da Jill quando eu vejo ela, porque, assim, tem uma cena em que ela tá com um bonezinho, uma jaqueta preta, e eles estão num elevador, que lembra muito a roupa da Jill, da BSAA, só que a roupa da Jill é azul, claro, que afinal de contas os personagens, eles têm aquele color code, que é pra você também facilitar e você se apegar ali com o personagem, uma coisa super normal de algumas mídias, né, mas, cara, lembra muito. E lembra também a roupa que a Jill usa no remake, né, que é aquela roupa alternativa dela, também com bonézinho, uma roupa camuflada, mas essa roupa camuflada, na verdade, ela foi inspirada na Sarah Connor, e não nessa roupa da crush do Peach no Top Gun. No primeiro Top Gun, no caso, tá? E aí, assistindo o Top Gun Maverick, a gente percebe, né, que, sem dar spoilers aqui, mas a personalidade do Peach e do Chris é a mesma coisa, né, gente? A gente vê que eles continuam folgados, continuam meio debochados, desobedecem ordens, né, em prol ali de outras pessoas e tudo mais, então, ainda tá bem semelhante, né, a forma como eles têm esse temperamento mais explosivo e tudo mais, e mais impulsivo também, inclusive, a própria Claire é uma personagem extremamente impulsiva. De quem que ela herdou isso? Claro que foi do irmão. E sem dar spoilers também, mas a relação entre o Maverick e o filho do Goose me lembra muito a relação de mestre e de aprendiz do Chris e do Pierce, né, no Resident Evil 6. Eu acho muito legal a relação que o Chris e o Pierce têm, por isso que a campanha que eu mais gosto no Resident Evil 6 é a do Chris, e, nossa, sério, quando eu vi os dois juntos ali, em cena, eu lembrei demais. E pra fechar esse vídeo, eu queria contar pra vocês uma curiosidade do Resident Evil 3 Remake, porque tem um easter egg em homenagem ao Top Gun no metrô de Raccoon City. Tem um pôster de um filme no metrô que se chama Air Combat 1942, mas que claramente é uma inspiração, é uma homenagem ao Top Gun. Ai, gente, se vocês não viram o Top Gun, nem o primeiro e nem o Maverick, façam o favor a vocês mesmos de assistirem, que, meu Deus do céu, é muito bom. De verdade, gente. Vão assistir porque é muito bom. Isso não é uma publi, gente, é uma indicação de um filme muito bom. Vocês sabem que eu indico coisa boa pra vocês, né? E comenta aqui embaixo se você também percebeu outras semelhanças aí entre Resident Evil e Top Gun, se você gosta desse tipo de vídeo, se você quer mais vídeos assim, fazendo referências e curiosidades de Resident Evil a outras obras aí da cultura pop, coloca tudo aqui embaixo nos comentários que eu quero saber. Eu vou ficando por aqui, um beijo pra todo mundo, até o próximo vídeo e tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho